O inquérito que investiga a morte do estudante de medicina veterinária Lucas Mariano de 21 anos foi concluído pela polícia civil. O jovem morreu em uma máquina de moerração na Universidade Federal de Goiás em junho deste ano. O inquérito concluiu que o operador do equipamento Lucas de Souza ligou o triturador enquanto o jovem estava dentro do aparelho. Ele não verificou se havia alguém na máquina. Segundo a polícia civil, o ex-prestador de serviço da Universidade Federal de Goiás foi negligente, mas não foi indiciado pela morte do estudante, já que o ocorrido foi um acidente. O estudante de medicina veterinária Lucas Mariano de 21 anos morreu em junho enquanto participava de uma aula prática. A UFG informou que o operador da máquina era vinculado à empresa terceirizada Florati Paisagismo, que não presta mais serviços à instituição. Já a Florati comunicou que o operador não é mais funcionário da empresa e que Lucas de Souza era contratado para prestar serviços à Universidade de segunda a sexta-feira. Ainda segundo a Florati, a administração não tinha conhecimento de que ele realizava o trabalho aos fins de semana e disse que quando isso ocorria, a atividade dele era vinculada ao UFG e não à empresa.